Bom galera, eu tô aqui para mais um vídeo para o nosso canal e dessa vez aqui é um vídeo em que eu vou mostrar 4 easter eggs de Five Nights at Freddy's Mas antes não se esqueça de deixar aquele headshot no like e de se inscrever no canal e vambora! O primeiro é do Five Nights at Freddy's Zoom, onde nós podemos ver um pôster das 3 crianças chorando Mano, olha que foda isso daí, é para dar medo, viu? O segundo é na Enseada Pirata do Foxy, onde raramente podemos ver It's Me Eu já vi esse It's Me na placa, velho, mostra, dá muito medo, viu? O próximo é do FNAF 2, onde podemos ver um dos Animatronics Shadows O que vocês estão vendo aí na tela é o Shadow Bonnie E se você ficar encarando muito tempo eles, o jogo cracha e fecha, mano, olha que foda O último da lista é o Golden Freddy, onde podemos ver a cabeça dele no fim do corredor, mano Olha que medonho, mano, que medonho, isso dá muito medo, gente Mas bom, gente, esse foi o vídeo bem curtinho mostrando easter eggs de Five Nights at Freddy's Se curtiu, deixe seu like e se inscreve no canal Fui, tchau!